Oi gente, tudo bem? Vamos transformar um vasinho que custou menos de R$ 1,99 em um lindo objeto de decoração, tanto para a festa ou para a sua casa também. E você pode deixar ele brilhoso com pérolas e cartela de strass ou mais sequinho, tipo com essas mantinhas de pérola, olha só que lindo esse tom de azul, esse rosa, podemos brincar com as mantas de pérola e as cartelas de strass. E vejam só quanto paguei nesse daqui, R$ 1,85 e com certeza nas lojas de festa e de potinhos vocês também vão encontrar, porque é importado da China e em todas as cidades tem. E para decorar, você pode usar as flores lindas da sua preferência. Vamos usar também a cola universal, a tesoura, uma fitinha métrica, uma calculadora qualquer de celular e o palitinho se precisar para auxiliar e também de um lápis. Vamos fazer arcos de pérola. Nesse vasinho marfim, eu peguei, medi o diâmetro e decidi quantos arcos eu vou fazer. Dividi por 5 só para ter uma média ali de onde eu vou posicionar. E olha só como é super fácil usar a manta de pérola. Você vai recortando as carreirinhas dela, ela é super barata e vai colando. Você deixa assim, para colocar a segunda volta um pouquinho acima, para ficar aquela pontinha perfeita. E se precisar emendar, não tem problema nenhum, porque você vai cortando e colando assim bem pertinho. E agora eu vou misturar a manta de meia pérola, aquelazinha que eu usei ali, que é meia pérola número 6. Com essa manta aqui, ó, de meia florzinha ou meia bola craquelada. Olha só que efeito lindo que dá. A meia pérola lisa com a meia pérola craquelada. E essas mantas também, vocês encontram em lojas de festa, lojas de montagem de bijuterias. E olha só que efeito lindo que deu. Então, agora vamos fazer os arcos lá em cima, na mesma direção do de baixo. Claro que esses aqui de cima vão ficar maiores, né? Porque nesse caso aqui o vazinho tem o diâmetro maior em cima. Aí você vai acompanhando ali na mesma direção dos que estão lá embaixo. Menina, imagina isso daqui num chá de bebê. Nossa, tem muitas opções que você pode usar. Pode colocar também uns chatons assim brilhosos nesses intervalos. Pode colocar uma gota de pérola. Eu optei em deixar ele dessa vez assim bem sequinho, porque eu já fiz um outro bem perua, com bastante brilho. Misturei o rosa com lilás e ainda coloquei os chatons de pérola. Então, nesse caso aqui eu estou cortando essas florzinhas auxiliares aqui amarelas pra não ficar muita informação, principalmente porque esse lilás aqui eu comprei pra colocar no vazinho que está mais chamativo. Então eu vou cortar essa parte amarelinha e vou deixar só as flores lilás. E ela fica bonita assim, ó, tanto no que está azulzinho quanto no outro também. Você pode colocar no quarto da sua filha, você pode fazer por um quartinho de bebê, um centro de mesa, de festa, de qualquer tema, porque combina com tudo. E num chá de bebê também, minha mãe quando viu esse azulzinho com marfim, ela falou Ah, imagina num chá de bebê. E realmente, opções não irão faltar, porque você vai ser muito criativa, vai fazer vários tipos de desenho, inclusive pode fazer até muito mais bonitos do que o meu. Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo.